Pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Vamos à atualização das informações do Internacional, porque eu tenho uma coisa que eu quero dedicar o espaço agora pela manhã para explicar para vocês, porque circula em todos os lugares e é uma irrealidade e que acaba virando verdade e tem gente que até zoa o Internacional por isso e nós temos que colocar até para vocês, quando forem zoados por isso, explicarem para as pessoas, porque não condiz com a verdade. Bom, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Está inscrito no canal? Te inscreve no canal agora, dá joinha agora, não deixa para o final do vídeo, senão você vai acabar esquecendo, tá bom? Importante dar o joinha agora. E notificação, aperta o sininho das notificações. E agora vem comigo que chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter com um destaque especial. Vocês têm visto em vários levantamentos, em vários veículos de comunicação, em vários especialistas em finanças e marketing de clube de futebol, em várias auditorias que são divulgadas de empresas respeitáveis, como é a Ernest Young, que é o que eu vou colocar aqui agora, em que o Internacional é tido como um dos clubes mais endividados do Brasil, com uma dívida superior a 700 milhões de reais. Está aí na tela o levantamento da Ernest Young, colocando o Internacional como o terceiro clube mais endividado do Brasil. Atrás de Cruzeiro, que assumiu a ponta com tudo o que aconteceu, e Botafogo. E aí, pô, os colorados se apavoram. Aí os gremistas tiram sarro. Vocês estão de onde? Ontem mesmo um cara me mandou. Vocês estão entre os clubes mais endividados do Brasil. Gente, vamos lá. Sobre esses 700 e poucos milhões de reais de dívida do Internacional. Por conta de uma exatidão contábil, o clube é obrigado a colocar como dívida o que custou a reforma do estádio Beira-Rio. Foram 340 milhões de reais o custo da reforma do Beira-Rio. Bom, Baldasso, então o Internacional está devendo 340 milhões de reais para Andrade Gutierrez. Meu Deus do céu, como é que o Inter vai pagar isso? O Inter está pagando isso sem gastar um centavo sequer. Vocês estão entendendo? Não ainda? Deixa que eu explico. São 340 milhões de reais que são colocados como dívida do Inter e que o Inter não vai gastar um centavo. Foi o que custou a reforma do Beira-Rio. E o pagamento do Internacional é a cessão dos espaços para Andrade Gutierrez, que agora tem como braço abril, desde que terminou a reforma do Beira-Rio, a cessão dos espaços que ela utiliza no Beira-Rio. Quais são esses espaços? Os 7 mil lugares, seja em cadeira VIP, camarote, skybox, que agora é camarote superior. As áreas de bares do Beira-Rio, de alimentação, dentro e fora do estádio, e o estacionamento coberto. É isso. E quando tem um show em que ela utiliza o estádio Beira-Rio. Um show artístico, musical, ou seja lá o que for. Esses são os espaços que Andrade Gutierrez, barra abril, utiliza do estádio Beira-Rio. O Inter é dono do seu estádio. O Inter tem 40 mil lugares no estádio. O Inter define preço de ingresso, hora de treinamento. O Inter define tudo no estádio. Ao contrário do nosso Inval, que não manda nada. Nós mandamos o nosso estádio e temos esses espaços cedidos por 20 anos. Já passaram alguns anos. Esse é o pagamento do Inter. Esse é o pagamento dos 340 milhões de reais. Ou seja, o Inter não gasta um centavo. Uma outra coisa que é importante também. Então assim, assim eu já estou mostrando para vocês que desses 700 e tantos mil que colocam como dívida do Inter, não é verdade. Não é verdade. Eu não estou colocando uma fé, porque o próprio Inter quando divulga, divulga com esse valor embutido, porque contabilmente você precisa colocar esse valor em algum lugar. Quem é contabilista, está me vendo, sabe o que eu estou dizendo. Mas é assim. E os outros 300 milhões de dívidas que o Inter tem são de coisas completamente articuladas, repaginadas, parceladas, e que o Inter regularmente está pagando. O Inter tem uma situação financeira absolutamente controlável. Agora, com a parada na pandemia, evidentemente que o Internacional vai passar por algumas dificuldades importantes. Mas aí é todo mundo. Uma outra coisa importante. Ao mesmo tempo em que tem que se colocar na contabilidade do Inter esses 340 milhões da reforma do Beira-Rio, é preciso que se diga que, paralelo a isso, o patrimônio do Internacional aumentou muito por conta da reforma do Beira-Rio também. O Internacional hoje tem um dos principais patrimônios do futebol brasileiro. mais de R$ 1 bilhão de patrimônio. O Inter tem mais de R$ 1 bilhão de patrimônio. Pega os dois times que estão nessa teoria aí, acima do Internacional, como mais endividados. O Cruzeiro. Qual é o patrimônio do Cruzeiro? O Cruzeiro não tem estádio. O Cruzeiro tem a toca da raposa e tal. Botafogo. Qual é o patrimônio do Botafogo? Então, o Internacional é outro patrimônio. O Inter não está nessa turma. O Internacional não está nessa turma. Embora esse número assuste e seja utilizado, e alguns até zonem internacional, a realidade dos números é essa que eu estou dizendo para vocês. Valeu.